Ah, não tem como falar agora. Calma, respira, segue super casa. Eu espero que vocês sejam um doce nos comentários na partida que vai sair, viu? Que vocês não forem um doce, eu vou dar na cara de vocês todos, tão entendendo? É babada, gatinha. Pelhaçado, não é de pelhaçado que maladão, hein? Pento de tiktok. Ai, quero ser o quê? Tiktoker. Bora lá. Ai, tinha que ser mais little, né? Ah, não, desacada. Ai, é legal. Tchau. Vamos lá. Que eu queria te xingar, eu não posso. Que eu queria te xingar. Eu vou 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 te xingar.